Oi pessoal, a gente tá jogando Roblox de novo. Ah, vocês ainda conhecem esse jogo. Acho que a gente nunca fez um vídeo desse jogo, só que ele se chama The Friendly Tipo. É muito bom. Com P no final. Com T, né? É verdade. Se vocês não sabem o inglês direito. What I get out of... Ah, vou... É que ele matou o inimigo na hora que ele invadir a base. Pronto. Agora eu posso usar o Speed Boost e a gente vai ver o boss. Ah, então... Cada estágio tem um boss. Cada estágio quando chega de 100 em 100, né? É, tem até 400 estágios até o último boss. E eu tô pegando esse aí de 300 porque... Né, porque a gente tá perto. O Rebirth demora bastante tempo. E você comprou VIP. A gente comprou VIP. Porque a gente gostou muito desse jogo. Você vai chegar no nível 300. A gente vai matar o boss. Vai mostrar o boss nesse vídeo. E... Vai fazer um Rebirth. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês. Ok. Eu vou mostrar... Não fala. Ok. Tá. É surpresa. O pessoal tem que ver até o final do vídeo. Yes! 300! Ei, tem um cara medieval. A verdade é o boss mais difícil. Só tem boss até a fase 400? Onde você viu isso? Ah, o Badges. Ah, tá. Boim. Oh! Fiz um trick shot. Low spawn. Eu tô chegando também. Eu tô na fase 291. Cadê o boss, rapaz? Não tem boss aqui? Não tem boss? O que que é isso? O Demon... Nossa senhora! Rapaz! Eu acho que ele não pode... Eu acho que ele não pode ficar parado no tempo. É. Porque tem torres de Rebirth que param o tempo. Que que é isso, rapaz? Que boss. Um bilhão de vidas? Tá maluco o jogo? Pô, eu preciso de dois boas pra passar esse negócio. Eu vou colocar bastante cataclismo. Sim. Eu vou remover esses... Ok. Como é que eu faço a linha agora? Ah, é verdade. Eu lembrei. Tan, 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 tan. Muito bem. Assim mesmo. Já tá fazendo upgrade do cataclismo? Isso. Ele não pode ser ruim. Ok. Todos os níveis ao máximo. Ótimo. Você fechou sua base inteira com cataclismes? Quase. Ah, tem quase. É que eu não tenho dinheiro suficiente pra colocar tudo no cataclismo. É, eu sei disso. E eu quero ver se eu vou derrotar. Deus, eu bossei muita vida. Ele tem um bilhão e... Um bilhão e um ponto cinco. É bastante. Eu acho que eu vou passar pra fase 296. Really? Queen? Não! Ok, eu tô com os olhos abertos e olhando pra esse negócio todo dia. Não consegui. Chear. Não consegui passar pra fase 296. E se vocês estão ouvindo a música de Animal Crossing, é nada. Não, não, não estão ouvindo, né? Não é nada que tá acontecendo. Não tem ninguém jogando Animal Crossing. Uma pessoa sentada no... O que é isso, Patricio? É um cogumelo? Você tá sentado no cogumelo? Não! Ah, o Duncan entrou. Ah, o Duncan não conhecia esse jogo, né? Não, ele conhece sim, ó. Ah, é? Ele tá no estágio 60? Ei, será que eu vou derrotar o bosse agora que eu tô matando esses inimigos? Eu acho que com o cataclismo ajudou. Sim. Eu vou falar oi, Duncan. Eu também. E... Coincidência. Rapaz! Esse Stunny... Esse bosse aqui é o bosse mais louco do mundo. Ele voa, tipo, como o primeiro bosse do jogo. Pô, mas as iceicles ajudam bastante, hein? Vocês querem saber... É... Como é que são os boses que eu encontrei? Ok, eu vou te mostrar. Eu não sei se eu tirar foto do primeiro bosse ou sei lá, acho que sim. Ah, não sei. Não, eu consegui passar pra fase 296. Ei. Não! Não! Eu não posso usar o que o celular... Eu não... Eu pensava que ia funcionar, só que eu lembro agora. A gente cada... Vocês têm luz em casa e internet? Porque... Hã? Onde eu moro cai tudo. Não, a gente tem luz, sim. Internet, sim. Tá tudo bem aqui. De vez em quando cai, mas... Não tem luz e não tem internet. Internet, internet, internet... Ah, meu Deus, por favor, mata o bosse. Bluetooth. Bluetooth. Ok. Ok. Tu... Se você não está conseguindo matar o bosse aí com a sua... Olha, Babai, ele quase morreu. Eu não entendo. Você só precisa de mais algumas... Bota mais alguns cataclismos aí que você consegue matar ele. Ok. Ok Eu queria ver quanto dinheiro esse boss dá Se ele dá uns 20 trilhões 20 trilhões, não sei, mas devia dar bastante, hein É, ok, então Eu vou vender os bichos aqui Não, eu não quero esse estágio novo do boss Ok O Duncan chegou com o negócio A roupa A pessoa que queria essa roupa de racoom foi Unband Sim A pessoa não está mais vendendo, eu queria essa roupa de racoom Estou quase chegando, viu, estou no estágio 297 Daqui a pouco eu chego aí, rapaz Ah, tem um tidal wave Eu quase morri Isso é a defesa do Duncan, rapaz É porque o Duncan está no nível baixo, né, filhotes Não, ele está no nível 60 E olha o rework do negócio Isso é a base dele Meu Deus é louco É, e se vocês estão no sofá E tem robô e ninja congelado E correm rapidão Vocês vão sofrer, eu acho Eu não sei se a gente já fez um vídeo daqui a menos de bolsa Ou sei lá Ok Estágio 298 E aí, papai, olha A pessoa nova e foi explorar a minha base Meu Deus Eu acho que é... ok E não, deixa aquela caixa para mim Obrigado Ah, isso aqui que eu estou fazendo eu aprendi Eu paguei Ah, meu Deus Apenas pro canal Eu nãoizable Eu odeio isso Ye, 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 ye eu tô passando no estágio 299 olha a 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 Ganhar sim Ganhar 20 bilhões Olha o troféu 20 trilhões? 20 bilhões Ok, eu vou fazer um reverse aqui Vamos ver como é que é uma toia de um trilhão Será que eu... Olha, aqui tem Star Wars of Darkness e Dark Terror Eu vou ter Star Wars of Darkness Eu só vou mostrar pra vocês como é que é Aqui Agora eu preciso de um inimigo pra chegar aqui Rapaz, quase milhões Meu Deus Que negócio avançado Isso ainda vai ser tipo um raio, sei lá Olha Agora chega Bichos vermelhos Vermelhos e Hardcore Agora eu entendi Porque o próximo boss vai ser um bicho muito difícil Eu não vou ir pro próximo boss Eu vou esperar Você vai fazer o rebirth, né, agora Eu vou esperar esses inimigos chegarem perto desse Orb of Darkness Ah, o Orb of Darkness é tipo o Orb of Light Ah, é? Verdade, é a mesma coisa, olha É o Orb of Light, só que... Só que ele mata todo mundo É, ele tira sete milhões agora Eu acho que no nível máximo ele tira dez Não, quase Eu consigo completar essa parte? Essa fase? Conseguiu Ok, mas vamos fazer o rebirth Faça o rebirth Ah, meu Deus Um, dois, três Tent Absolute Absolute Zero Ok, eu ganhei um negócio lá Ixi, ó, quebrou tudo Eu sei Aí, começa do começo Reborn Que legal Eu vou ver como é que é o Absolute Zero Eu vou ter... Olha, você vai upgrade Não I don't... Viu? É uma torre lendária Cadê? Agora eu vou colocar... Cadê a torre? Espera, eu vou colocar... Você já pode fazer aquela configuração lá Não precisa ser reto Espera Olha Congela os inimigos Congela Eu vou... Deixa eles... É mais lento Ah, é? É, viu? Olha, você vai ver, ó Olha Olha Tá lento Olha o que acontece Ó Viu? Ah, é verdade Deixa mais lento mesmo Legal É bom Legal Ok, eu posso jogar o jogo de novo E tentar fazer o Super Burst Sim Agora a ideia é essa E esse Absolute Zero É bom, sabe por quê? Por quê? Você pode colocar armadilha E qualquer torre perto dele Sim Por isso que eu matou uma torre lendária E um Tidal Wave Pra ajudar Ui Matar todos os inimigos Não matou todos os inimigos Até esse Tidal Wave Eu coloquei Ok, então eu fiz Rebirth É o final do vídeo E eu vou mostrar pra vocês as fotos dos outros bosses Olha Câmera Esse é a gente de Alçã O que que é isso? Verdade Cadê a gente? Não Não Esse cérebro não olha pra ele Nada é ele Estranho com ele É por aí, é? Ah, eu vi Bet Viu? Esse boss aí de um milhão de vidro É o primeiro boss do jogo E eu tava com o Angry Bird É Vocês Já viram esse Essa hora aí Que eu peguei o Red Blade Então Help Ah, é verdade E eu fiz um evento aí E tava tudo em Coreano, Chinês Aí eu tava com esse bicho aí Depois Olha Eu vou mostrar pra vocês esse boss É o boss da Fato 200 Uou Eu ganhei voando, sei lá Eu não sei o que aconteceu mesmo Ah Verdade Ó, gente Eu completei em um bastante Em poucos minutos Isso é um recorde do mundo Sei lá I didn't know They used the key Oh, yeah I know I'm wrong Aí ele tava todo mundo Bando comigo I'm sure speedrunner Congrats on getting here In another É 80 segundos É, eu fui rápido This is only the beginning Ih, Sans Não Você Agora Eu vou Mostrar Coisa secreta Pra vocês Será que eu vou matar Um boss aqui Você acha Eu não sei Eu acho que sim Isso é uma parte secreta Do vídeo E você E você tem que ver isso Parte secreta Não, não falo que sim Pessoal Você vai ter um bad time É Tô fugindo do Sans Ok, então é só o final do vídeo Não, claro Essa música não Então Esse é o final do vídeo Se vocês querem mais vídeos Do Avengers de Paul Posso ler mais Legal Eu acho que eu vou jogar Crazy Stories Por enquanto Então Ok, então Tchau pessoal Tchau Vocês podem tentar fazer Essa coisa que eu fiz Só que é difícil Derrotar aquele boss Tchau